Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do My The Headphone e vamos para mais um vídeo de desafio de sistemas, hoje até 700 reais. Não deixe de ver os vídeos anteriores para você ver tudo aqui em contexto, porque tem algumas coisas que vão ser repetidas, então olha aqui a playlist caso você não esteja acompanhando. Seguinte, como eu falei no vídeo anterior e hoje eu repito, conforme a gente vai subindo o preço, a composição desse sistema se torna cada vez mais uma questão de foco, ou seja, você tem que decidir onde é que você vai colocar o seu investimento, onde você vai focar e aí o que sobrar, se sobrar, você compõe o sistema com outros equipamentos que vão ser usados em diferentes circunstâncias de uso, por exemplo. Então, você pode, cara, colocar todos os seus ovos numa única cesta e pegar, por exemplo, o que eu considero ser o melhor in-ear nessa faixa de preço, se a sua prioridade máxima for qualidade de som portátil, ou então você pode, por exemplo, pegar algum equipamento de uma lista anterior e compor e fazer um sistema um pouco mais complexo, por exemplo, com um in-ear cabeado e um in-ear sem fio e um headphone para jogos, algo do tipo, tá? Isso cada vez mais, conforme a gente vai subindo o preço, vai ficando possível. Essa lista vai ser um pouco, talvez um pouco condensada, tá? Porque, infelizmente, aqui é quando a gente chega naquele limite do remessa conforme e aí as coisas dão um salto porque passam a custar o dobro do preço. Mas algumas coisas estão bem fora do remessa conforme, tá? Como em todos os vídeos, o link tá na descrição para todos os produtos que eu vou mencionar aqui para vocês. Vamos começar, se você quiser, como sempre eu começo, um in-ear. O melhor in-ear que você pode comprar cabeado nessa faixa de preço, para mim, é esse cara aqui, o Eezer HE10. Eu estou devendo o review dele há muito tempo para vocês, mas é o que eu considero, tipo, o melhor fone, para o meu gosto, pelo menos, na casa aí dos 70 dólares, o que vai dar mais ou menos os seus 700 reais. Então, é 350 aqui o preço do produto, mas 320 corremessa conforme ele fica bem aí, próximo dos 700 reais. Acho sim que, em alguns aspectos, ele é um salto considerável em relação ao Zero Red, principalmente em termos de tecnicalidades, resolução, detalhamento e tal. É um fone realmente muito bom, cara. Eu adoro ele, adoro, tá? Realmente, eu estou devendo um review para vocês. Prometo que vou fazer isso em breve. é que tem um monte de coisa no calendário, mas ele seria minha opção, tá? E aí, assim, nesse caso aqui não vai sobrar dinheiro, praticamente, né? Vai ficar muito ali no limite, mas você pode, de repente, pegar um doggle aí de 50 reais, caso você tenha, sei lá, não tenha onde plugar. Isso, se você viu os outros vídeos, você já sabe dessas histórias. E uma outra possibilidade, cara, que eu acho que não custa colocar, é o próprio True Fear Zero Red, tá? Porque, cara, eu acho que ainda faz sentido você olhar para ele se você preferir não colocar todo o seu investimento num único in-ear, e aí, com o Zero Red, você consegue compor com outros equipamentos. Inclusive, você pode ir na minha lista de recomendações, tá? Que tá no link, tem o link na descrição em todos os vídeos. Aqui nessa parte de progressão por essa altura sonora, você pode fazer uma composição. Então, por exemplo, Zero Red, tipo, cara, que já é muito bom, e aí você pode colocar, talvez, um Drop 2, talvez um QKZ-HBB, se você quiser algo base head. Eu acho que, assim, no vídeo anterior eu não recomendei isso, porque, para mim, o Zero Red já é um fone absolutamente fantástico, mas eu acho que, nesse caso, se você optar por ele, vai sobrar bastante coisa, e aí você pode, se você quiser, adicionar algum in-ear aqui cabeado, ou então adicionar outros equipamentos de outras categorias, né? Tipo um True Wireless, tipo um headphone, exatamente como foi no vídeo passado. Mas, é isso. E eu tenho uma outra sugestão aqui, cara, de in-ear cabeado, que é um pouco diferente, mas que eu acho que pode ser bem interessante. Moondrop May. Por quê? É um fone que segue uma outra abordagem. Lembra? Eu acho que foi no vídeo até 100 ou até 200 reais, que eu recomendei um in-ear da Tangine, eu acho, que tinha um DSP. O Moondrop May é a mesma coisa. O que isso quer dizer? Ele não tem um conector P2, ele tem um conector USB-C, então ele é plugado direto na porta USB-C do seu computador ou do seu smartphone, e o fone, ele tem internamente, não só um DAC e um amplificador, então, assim, você não precisa se preocupar com o resto do sistema, porque o fone é um sistema fechado, como também um DSP, que é um processador digital de sinais. Então, assim, você consegue instalar um aplicativo da Moondrop em smartphones Android, não tem para iOS, e quando você faz isso, você tem acesso a um equalizador, cara. E aí você pode, cara, fazer, primeiro ativar alguns perfis específicos para o fone, você pode fazer correções na curva dele de acordo com o seu gosto. Eu acho que a proposta é muito interessante. Eu tenho dificuldade de dizer o que eu acho melhor, tipo, ele ou um Wizard H10, porque eu acho que são propostas um pouco diferentes, eu acho que vai do que você quer. Então, assim, pô, quer uma coisa mais tradicional? Wizard H10, pô, estou querendo testar um negócio diferente, quer isso, é USB-C, eu não preciso me preocupar com fonte, eu não preciso me preocupar se, pô, meu telefone tem saída P2. Mas, cara, eu tenho o benefício de, talvez, ter, tipo, vários fones em um, a partir do momento que você tem um equalizador de qualidade aqui, pode ser legal, tá? Então, vou colocar essa aí também. Eu diria que o May, ele é menos um all-rounder do que o HE10, mas com o DSP, com o aplicativo, com a equalização, ele pode se dar melhor com situações mais variadas. Então, eu também acho que ele merece bastante a sua consideração. Caso o que você queira seja, de novo, né? Um in-ear que vai trazer a maior qualidade de som, com a maior conveniência. E se você quiser o maior conforto até 700 reais, aí você compra um monte de tech t-shirt da Insider, patrocinadora do canal, que está patrocinando esse vídeo aqui de hoje. Cara, eu sei, vocês veem em vários lugares, Insider, mas como eu sempre digo, não me surpreende, porque as roupas são realmente muito boas. Então, tech t-shirt, cara, como eu estou usando, como eu sempre uso, são as blusas perfeitas para o meu dia a dia. Elas têm bastante tecnologia, né? São super minimalistas, mas vestem muito bem. São anti-odor, cara. Elas não pegam aquele cheiro de usadas. Elas desamassam no corpo, então você não precisa passar. Elas não desbotam com o tempo. Cara, são literalmente as blusas perfeitas para o meu dia a dia. E também, cara, eu já falei sobre isso antes, mas queria dar um pouco mais de foco aqui. Cara, as cuecas da Insider são as melhores cuecas que eu já usei na minha vida. Eu vou até copiar a ideia do Thales, meu amigo do Não Sou Barista, né? Que já fez isso e eu achei sensacional. Eu vou mostrar para vocês no modo Batman, no modo super-homem, as cuecas, porque, cara, elas realmente são muito boas, assim. São muito macias. Elas têm, cara, muitos dos mesmos benefícios da tech t-shirt, tá? São absurdamente confortáveis. Eu recomendo demais também. Então, cara, é isso. A Insider tem essa popularidade. A Insider está em todos os canais, porque realmente são produtos excepcionais. E está rolando desconto de 15%, tá? Então, o cupom que vocês estão vendo aí na tela é de 15% agora. Então, não perde essa oportunidade. É o momento perfeito para você entrar no site, conhecer os produtos e adquirir as suas roupas da Insider, até porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos voltar aqui agora. Headphones. Seguinte. Eu tenho três sugestões aqui. Duas são novas. A primeira, cara, Philips SHP9500. Esse fone é um marco para muita gente, muito gamer, inclusive, porque ele é um fone aberto, é um fone muito detalhado, muito transparente. Não é um fone caloroso, não é um fone envolvente, não é um fone que você vai colocar e, assim, você vai botar um jazz e, nossa, que delícia, tipo, que experiência sedutora. Não. É um fone com pouco grave, é um fone analítico, é um fone brilhante. Mas é isso, é um fone muito detalhado, com bastante resolução. Então, assim, cara, custando aí, né, próximo dos 700 reais, eu acho que é uma opção muito interessante, caso você queira uma experiência muito mais, de novo, muito mais analítica, muito mais detalhista. Então, eu separaria ele meio que por objetivo. Então, assim, pô, eu escuto só música clássica, músicas acústicas, vale, ou, pô, eu quero jogar, mas eu não, eu já tenho um microfone, entendeu? Aí eu acho que 9500 é uma bela pedida para você. Se você fala assim, pô, não, mas eu escuto pop, eu escuto rock, eu escuto música eletrônica, hip hop, aí eu diria para você passar longe, tá? Porque é isso, ele é um fone bem frio, bem analítico. Se você escutar mais coisas, vou lançar um momento jabá aqui, porque já dá, Cuba Disco Clássico, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é a minha própria marca, mas, a gente está numa promoção agora, então ele está custando 750 reais, o que passa do limite dos 700, mas, pagando no Pix, tem 5% de desconto, então ele sai por, tipo, 710. Então, eu vou dar essa roubadinha, porque, conforme a gente vai aumentando, né, o orçamento, essas pequenas variações, elas, não vão ser tão determinantes assim, então, coloquei ele aqui, mas, na minha opinião, é um fone mais, é, ele não vai ser, eu acho que não vai ser tão detalhado, quanto o Philips, mas, justamente, se você ouve mais gêneros, que é uma experiência um pouco mais, é, completa, vamos dizer assim, eu acho que é uma boa opção. Uma outra opção, cara, que eu vou manter aqui, porque eu acho que merece, cara, são os fones da Armor, por quê? Como eu falei no vídeo anterior, é, eles podem, talvez, precisar de um pouquinho mais de potência, é, e aí, cara, você, agora, com um orçamento de 700 reais, pode pegar, ou 450, ou 550, e adicionar um amplificador, né, e aí você tem um setzinho de mesa. Então, eu adicionaria, por exemplo, o DOLQ, o 10, que eu avalii há pouco tempo, aquele amplificadorzinho valvolado, pequenininho, custa, tipo, menos de, é, 300 reais, você já consegue, né, perto desse orçamento, juntar as duas coisas. Então, pode ser uma boa opção também, 450, e o irmão mais velho dele, que tá, cadê? Aqui, o 550, ele tá mais caro, né, tá 550 reais, mas, é isso. Eu também acho que são fones que merecem estar na lista de hoje, tá? Principalmente porque é isso, você pode colocar, ou um amplificadorzinho de mesa, ou até um dongle, o que seja, né, sobra mais dinheiro pra você fazer isso. Agora, vamos pensar em headphones sem fio. Finalmente, chegou a hora de trazer o Anker Q30 pra cá. É um fone que eu acho incrível. Cara, antigamente, você achava ele, tipo, por até menos de 300 reais, quando não tinha remessa conforme, tudo mais, né, o que é inacreditável. Hoje em dia, não é mais possível, né, ele tá 310 reais, mais quase 300 de impostos, mas é o seguinte, vale, tá? Ele vale isso. Ele custando mesmo 600 reais, continua sendo um fone que eu vou colocar e vou falar, meu Deus do céu, esse fone é muito barato porque ele é. É um conjunto incrível, tá? É um fone sem fio, com cancelamento atativo de ruídos, uma qualidade de som que, pô, é absurda? Não, não é. É claro que o Philips, o Cubadisco, o Armor, vai entregar uma qualidade de som, pelo menos, pra mim, consideravelmente superior ao Soundcore. Mas isso daqui é um conjunto muito bom, cara, é um fone que entrega muita coisa, ele é bonito, ele é bem construído, cara, é confortável, eu adoro esse fone, adoro, tá? Eu tenho aqui, o Q35, que tá mais caro, por isso que eu não botei o Q35, mas eles são quase a mesma coisa. Então, tá aqui, cara, quer um fone sem fio, Anker Q30, beleza, pode ficar triste, porque antigamente custava R$300, mas reafirmo, a R$600, a R$700, ele continua valendo muito a pena. Se você quiser um In-Ear, totalmente sem fio, um In-Ear True Wireless, é o seguinte, é um fone que, às vezes, tem promoção, ou então você compra um telefone, ele vem junto, é o Samsung Galaxy Buds 2 Pro, tá? Que é um fone que é muito bom, ele segue bem aquela curva Harman, então assim, o que eu vou dar aqui como opção real, pra muita gente pode ser inclusive melhor, mas assim, pô, o Buds 2 Pro é vendido no Brasil, com garantia, com tudo aquilo, né, Samsung, assistência técnica, o negócio inteiro. Só que, ele hoje, no dia de gravação desse vídeo, o mais barato que eu consegui achar foi tipo R$880, e infelizmente, eu não consegui achar mais o precursor dele, né, que é o Buds Pro normal, porque o Buds Pro, pra mim, é tão bom quanto, tipo, não tem muita diferença de áudio, então, e tava muito mais barato, então pra mim seria uma boa opção, mas não consegui achar mais, só o Buds 2 Pro, e hoje ele tá tipo a R$880, então, não vou colocar ele na lista hoje, mas fique sabendo, quando você assistir, que vale você dar uma pesquisada. Então, eu vou manter quem tava na lista anterior, porque, cara, eu acho que, é, não tem nada, que eu já tenha testado, que eu ache melhor do que ele, por menos de R$700, Piston Buds Pro Q30, tá, da One More, é o mesmo da lista anterior, acho um fone absolutamente fenomenal, pro que é, pelo que custa. É, aqui o Buds 2 Pro, tá R$830, então, é isso, hoje, não vai ter como. Agora, cara, vamos considerar que você quer um True Wireless, mas você quer um Ear Bud, ou seja, você não quer um intra-auricular, um com a borrachinha, você quer um 100. Agora, nessa faixa de preço, a gente já consegue esse aqui, que é o Huawei Free Buds 5, é o melhor Ear Buds, que eu já escutei até hoje. A compra internacional, aqui pela Amazon, mas, é, os impostos já estão inclusos, assim, eu já ouvi falar de gente, que foi cobrado duas vezes, mas aí, dá pra você entrar com recurso, inclusive, até acionar a Amazon, e falar, meu irmão, já paguei imposto, cara, não tem isso, e é exceção, tá? Então, assim, caso você queira um Ear Buds, totalmente sem fio, eu acho que, ele vale muito a pena, e até vale esse risco, que é pequeno, porque é um fone, realmente, muito, muito bom, para um Ear Buds. Agora, vamos falar sobre Home Office, cara, é o seguinte, é, como eu sempre digo, nessas listas, né, é uma questão de foco, eu acho que, assim, se você está querendo investir mais, para Home Office, não é a qualidade de reprodução, que vai fazer tanta diferença, né, se o seu foco for Home Office, porque você vai ouvir voz de pessoas, uma qualidade não tão ruim, não tão boa, mas o microfone pode fazer diferença, então, é o seguinte, é, em relação ao vídeo anterior, talvez, onde você pode ir, é pegar o microfone dedicado, e aí, eu nunca testei esse modelo especificamente, mas a Fifine, é uma boa marca, o microfone que eu uso, inclusive, é deles, é, e, chama esse aqui, Ampli Game AM8W, cara, ele custa aí, 300 reais, com os impostos já, é, é um microfone, é, bonitinho, tenho certeza que é bem construído, ele tem saída para fone de ouvido, então, você pode plugar o seu fone nele, tá, e ter uma qualidade que eu imagino que seja legal, tem controle de ganho no microfone, botão de mudo, é, tem uma redução de ruídos, então, assim, é USB, eu acho que ele pode ser uma opção interessante, e aí você poderia, é, por exemplo, pegar um Fifine desse, é, e adicionar um fone das gestas anteriores, tá, como, por exemplo, o próprio Armor, é, SH450 que eu trouxe hoje de novo, né, você junta uma coisa com a outra, você tem um belo sisteminha para home office, é necessário? Talvez não, assim, talvez aquele Pichal P852 já te atenda perfeitamente, como um fone para home office, que inclusive tem um microfone aqui, mas eu sei que tem gente que prefere um microfone assim, de mesa, e a qualidade de captação certamente vai ser mais alta, então, pode ser uma opção você fazer isso, então assim, ou vai para a lista anteriores, que já vão ser ótimos como, é, como home office, ou pega um bom microfone, e adiciona um fone, pode até ser um E-Near, não sei, tá, vai de preferência, para jogar, ah, olha só, HyperX Cloud 3, ele está por R$400, ou seja, poderia estar na lista anterior, mas eu não me lembro de ter visto ele por esse preço, eu não sei se é uma promoção que eu começo agora, mas assim, os fones da HyperX, para jogos, são muito famosos, e eu acho que com razão, tá, eles são fones, pelo menos assim, que eu já testei, muito competentes, muito legais, e o Cloud 3, ele tem uma vantagem também, que eu vi, que é o seguinte, ele vem, se eu não me engano, com uma assinatura do Dolby, é, não sei se dá Atmos, ou DTS, não sei, mas o esquema de Surround, via software, né, que é uma tecla em que eu sempre bati, sempre falava, gente, esse negócio de fone, 7.1, com um milhão de falantes por lado, para ter esse sistema, cara, isso não faz muito sentido, né, o que conta é o software, né, é a emulação, e ele vem justamente com um bom software, incluso, então, acho que é uma boa opção, tá, é isso, tá, aparentemente nessa oferta aqui, por 400 reais, é, então assim, a opção que eu dei para home office, ela também permanece aqui, tipo, pegar um microfone dedicado de mesa, e um bom headphone, mas se você quiser uma coisa só, tá aqui, que ainda tem algumas coisinhas, a gente fala, o botão de mudo, o negócio de, de, de volume, é, o microfone destacável, coisas que podem ser legais, para, para você usar com, com jogos também, então, tá aqui, é a minha sugestão, de fone para jogos, agora vamos falar sobre, exercício físico, olha só, Jaybird Run XT, mais uma vez, eu preciso fazer um disclaimer aqui, igual eu fiz no vídeo anterior, eu, nunca testei esse fone, mas, é o seguinte, eu já testei vários fones da Jaybird, sempre gostei da qualidade de som, que eu ouvi nos fones deles, e mais do que isso, é uma marca muito conhecida, e muito consagrada, para esportes, então, como a gente está falando aqui, de foco, né, ou seja, pô, você quer priorizar um negócio, eu quero um fone, principalmente, para um determinado objetivo, eu poderia falar aqui, de um Troll Wireless, que tem proteção IP64, né, tipo o próprio One More, mas, assim, você não vai ter, é, meio que características, que podem ser legais para exercício, né, tipo uma proteção realmente forte, essas abinhas aqui, cara, que ajudam muito ele, a ficar preso no ouvido, enquanto você corre, por exemplo, então, tá aí, eu acho que, é, vale você, eu diria dessa forma, assim, vale você procurar, é, procurar reviews desse fone, tá, para você ver se realmente, vai fazer sentido para você, mas, eu colocaria que, eu apostaria nele, como uma boa opção, pelo preço, é de uma marca, que é famosa por isso, que tudo que eu já testei, eu achei legal, achei competente, é, e se você quer focar em exercícios, pode fazer bastante sentido para você, duas categorias agora, que eu vou inaugurar, porque, em faixas anteriores, não tinha nada que eu achasse, que valia se trazer, mas agora tem, caixas de som, cara, se você não quer fone, você quer caixa de som, cara, eu apostaria na linha Deadfire, tá, é mais um caso de, eu não ouvi tudo, mas, eu gostei de, absolutamente, todas as caixas de som, Deadfire, que eu já ouvi até hoje, 2.0, S1000, S2000, S3000, é, aquela outra, monitorzinho, é, R alguma coisa, que eu testei há pouco tempo também, cara, é uma marca, que faz caixas de som, realmente, muito boas, então, é, vale ver o que que tem, nessa faixa de preço, por exemplo, aqui ó, R980T, 650 reais, R1000T4, 700 reais, então, essas, aí aqui ó, R1010BT, procura reviews, veja, ah não, essa aqui tá 800, mas, essas duas aqui, procura reviews, vê o que que falam, tá, tem essa aqui ó, R33BT também, e vê os recursos que são importantes pra você, então, por exemplo, algumas aqui tem bluetooth, outras não tem, pode ser que seja importante pra você, é, só fica atento ó, por exemplo, essa daqui ó, tá 600 reais, mas é uma caixa de som passiva, ou seja, aqui você vai precisar de um amplificador também, uma caixa ativa, você não vai precisar, por exemplo, essa daqui ó, fala, bivolt, 24 watts, é ativa, 16 watts, é ativa, 24 watts, é ativa, aqui quando ele fala passiva, você vai precisar de um amplificador, tá fora de toque também, é, e aí não vai dar pra você fazer isso dentro desse orçamento, mas, com essas outras aqui, vale você considerar também, como boas opções de caixas de som estéreo, por último, caixa de som bluetooth, JBL Flip 6, cara, o, eu ouvi há pouco tempo, acho que foi, é, a namorada da minha mãe, é, tem uma caixa dessa, eu fiquei bem impressionado, cara, ela é bem pequenininha, mas tem um som, cara, realmente assim, muito, muito legal, é, eu tenho vontade de trazer uma dessa pro canal, é, eu acho que assim, a JBL com fones não é nada demais, mas com caixa de som bluetooth, ela manda muito bem, isso é inquestionável, é, acho que a popularidade dela não é à toa, é, e eu acho que pelo que eu ouvi, assim, essa caixinha, ela demonstra muito bem o motivo, tá, porque realmente é muito interessante pelo que custa, então assim, se você tem 700 reais, e por algum motivo você quer apostar só numa caixa de som bluetooth, né, isso já vai te atender, tá aqui o que eu acho que você pode considerar nessa faixa de preço. É isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, é, aguardem os próximos, se tiver gostado, clica no botão de like, se tiver gostado muito, se inscreve no canal, um grande abraço.